A coordenadora do PROCON de Rio das Ostras, Luciana Oliveira, iniciou com algumas dicas importantes para o consumidor. A gente sempre orienta a pesquisa, é o primeiro passo para as compras. Então a pessoa tem que estar disposta a realmente pesquisar, porque há uma diferença muito grande de um estabelecimento para o outro. Então é caminhar um pouquinho e de repente mais à frente ter um preço melhor. O segundo passo é você estar sempre de olho na nota fiscal. Fez a compra, exija a nota fiscal, porque é a garantia que você tem ali, em caso de defeito, você ter a prova e aí começar toda a questão de devolução do valor, se for o caso, passando dos 30 dias e não ser consertado. Então isso tudo em cima da nota fiscal. Então a gente orienta também a nunca esquecer de pedir a nota fiscal. Ela também lembrou a questão das trocas de produtos, inclusive de eletroeletrônicos. Afinal de contas, não basta não ter gostado de um produto para poder fazer a troca do mesmo. As pessoas têm aí uma ideia errada, né? Ah, a loja é obrigada. Não, a loja não é obrigada. Ela pode sim, de uma forma, da política dela, como política, adotar uma política, liberalidade, de fazer essa troca. Mas aí ela deve especificar, através de cartaz, de uma etiqueta, no produto. Se ela lhe colocar dessa informação, ela tem que cumprir o que ela prometeu. Mas ela não falando nada, não especificando, ela não tem a obrigatoriedade de fazer essa troca por conta de tamanho, de cor. Ela não tem essa obrigatoriedade. Também nós orientamos que no momento da compra, né, de eletroeletrônicos, faça o teste ali na hora. Porque se não, chegar em casa, abrir, ela aí vai ter um prazo, a empresa vai ter um prazo, né, que ela vai poder fazer essa troca. Então não é de imediato, ela não tem a obrigatoriedade de imediato fazer essa troca. A compra da internet tem uma particularidade. Então você escolhe lá um bem, um objeto, né, e um produto, e você chega em casa, não é aquilo que você imaginava. Então ali você tem o direito sim, né, que é o prazo direito de arrependimento, de sete dias, pra poder solicitar essa troca desse produto, até mesmo a devolução do dinheiro. Então você, em casos de venda, em casos do consumidor compra através de catálogo e internet, revista, você tem esse direito de arrependimento. Luciana ressaltou que o órgão está aberto de segunda a sexta-feira para atendimento à população. A gente fica aqui na rua Avenida das Casuarinas, 595, no bairro Âncora, no centro de cidadania. Nosso atendimento de 8 às 5 da tarde. Temos aqui, de segunda a sexta, nós temos uma equipe de advogados aqui, preparada para atender, né, toda essa demanda de direito do consumidor. Qualquer dúvida que queira tirar, independente de fazer reclamação, tirar até a própria dúvida ali com o nosso atendente. E vai estar sempre aqui, né, de braços abertos e bem disposto a atendê-los. O PROCON de Rio das Ostras atende cerca de 70 pessoas por dia. E o telefone para mais informações é o 2771-6581. O PROCON de Rio das Ostras atende cerca de 70 pessoas por dia. O PROCON de Rio das Ostras atende cerca de 70 pessoas por dia. O PROCON de Rio das Ostras atende cerca de 70 pessoas por dia. O PROCON de Rio das Ostras atende cerca de 70 pessoas por dia. O PROCON de Rio das Ostras atende cerca de 70 pessoas por dia. O PROCON de Rio das Ostras atende cerca de 70 pessoas por dia. O que é isso?